Eu sou das quebra, gosto de divertimento Vamos moçada que o baile tá animado, quero ver quem é que dança este chote afigurado Hoje nos pagos tem uns bailes diferentes, pulam pra trás e pra frente como cobra dando golpe Mas na minha terra a indiana não desaponta em alegria, toma conta seu gaiteiro toca um chote Viva este povo que vem dançando bonito, marcando este chate dito sempre dentro da cadência Meu chate antigo carrega no sul flagrante, com sotaque de imigrante, com estampa de querência Vamos moçada que o baile tá animado, quero ver quem é que dança este chote afigurado Vamos moçada que o baile tá animado, quero ver quem é que dança este chote afigurado Vamos moçada que o baile tá animado, quero ver quem é que dança este chote afigurado Vamos moçada que o baile tá animado, quero ver quem é que dança este chote afigurado Vamos moçada que o baile tá animado, quero ver quem é que dança este chote afigurado O baile tá animado, quero ver quem é que dança este chote afigurado O baile tá animado, quero ver quem é que dança este chote afigurado Música Quai, seu app de vídeos curtos.